Boa noite. Nós acabámos agora mesmo de chegar, a Madalena está lá em cima a dormir. Estivemos a arrumar as nossas coisas todas. Estou sem maquilhagem, o mais engraçado é que eu vim sem maquilhagem para cá e não trouxe maquilhagem nenhuma. Sabias, baby? Não, nada, nadinha, de nada, no make-up. Portanto, esta semana vou estar sempre sem maquilhagem. Por isso, eu espero bronzear-me um pouco mais. Por isso, nós acabámos agora mesmo de chegar. Vamos arrumar as coisas, as frutas, a delícia que eu trouxe. A logística com baby é um pouco diferente, estou assim. Não trouxe muita roupa também porque senão não cabia tudo no carro, prescindido de algumas coisas. Agora vamos beber uma aguinha, lavar os lindinhos, vestir o pijama e dormir. Por isso, vemos-nos amanhã. Bom dia, já estou pronta. O tempo está assim meio coberto. A mandalena já está pronta também, Gui também, vamos só comer alguma coisa. E se calhar seguimos para a pele. Entretanto, trouxe também a minha gama de proteção solar da Caladrila. Já vos tinha mostrado também no meu Instastory que a Caladrila lançou esta gama de proteção solar. Esta é a que eu uso para a cara, que tem um toque seco, é mesmo pensada para pele oleosa. Esta gama é super resistente à transpiração, ela hidrata muito bem, não fica com um toque gorduroso. Este é aquele que eu uso no corpo, assim em spray, que é o 30 mais também. Ele é super resistente à água. Vou pôr agora dentro da malas que a mandalena me chame e até já. Muito bem. Fiz-lhe um batido de banana com o leite dela, que ela está a adorar. Já não se aguenta em pé. E ela também adora estas bolachinhas de arroz sem sal. By the way, estes bioburões são agora os de vidro da Chico, que são ótimos. Eu prefiro os bioburões porque merecem-me mais fácil de lavar durante mais tempo. E porque sou mais amiga do ambiente. Bem, já fomos ao seu mercado. Comprámos muitas coisas que precisávamos para fazer comida para almoço, para jantar. A seguir, vamos até à praia, provavelmente. Tereza, queres dizer olá? Olá, tudo bem? Como está? É assim, eu vou fazer uns camarões. Olha, sabe onde é que há aqui cavalinhos ou assim, tipo animais? Bem, estive agora a preparar o almoço da mandalena. Trouxe sopa e não sei o quê. Porei a mãozinha para ela lá fora. E é isso que vamos fazer. Vamos almoçar. Piora, vamos almoçar? Vamos almoçar, Madalena? O que é que vai fazer? Eu vou fazer nanas. Tá bom. Eu vou fazer nanas. O melhor, você está indo lá pra cá então? Estou passando lá pra cá? Que delícia! Super lindo! Se inscreva no canal. Entretanto, já tens aqui o carrinho preparado, não precisas chorar Maralena, tens aqui o carrinho preparado com a parte de cima, só coisas... Pai, vou ter que pôr aqui na parte de cima, está bem? Está pendurado, isso não precisa de novo. Esse não é o pai, olha. O que é o pai? E quem? É a mãe, é a Madalena. O que é? O que é? O que é? O que é? Está bem, já dei jantar, ela já está a dormir. Ainda não consegui tomar banho, ela já tomou, obviamente, eu não. Só buscar uma camisola, porque está frio. A Madalena está aqui a dormir no quarto. Pronto, eu agora consigo ver a Madalena por aqui, por este intercomunicador, que vai perder sinal se for muito longe. Não, tem até aqui. Pronto, pôs aí aqui e assim eu consigo ver. E se ela começar a chorar isto, a pita. Vamos comer um choricinho com queijinho. Bem, estamos a ver uma Summersbee. Pequeninha. Pequeninha? É pequeninha, não é? É. Isto não é o tamanho normal. É tipo uma mini Summersbee. Temos choricinha, pãozinho, só falta o queijo. E pronto, estamos a pôr conversas em dia. Bom dia. Bom dia. Já está com cara de sono? Olha, já está toda vestida, que a mãe já vestiu. Já beu o leitinho? Não tira. Já beu o leitinho? Não beu? Ó, quer ver? Ó, quem é? Já beu o leitinho? Já está vestida? Está cheirosa? Já tenho este turbante na cor moca hoje. Para não ser igual ao branco. Por isso, uma alta banha aos dias. Já são 20 para as 10. A Madalena já beu o leitinho, já está vestida. Eu já estou vestida. Acho que agora vamos comprar pão ali à vila. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vamos ver... Agora temos uma lua está esperando. Estão muito bem. Estão os dois pés. Portanto fui buscar umas coisas para ela ainda brincada, ela ainda não anda, mas já se agarrou muito às coisas todas, por isso fui buscar isto, ela está aqui assim coelheirada em cima contra a mesa e até apanhar um bocadinho de sal, nós vamos, isto rumo um bocado por aqui, nós entendemos as luzes, vamos ver só um café e vamos então até à vila. Bem, tivemos a comer, teve a magdalena, ela está sentadinha aqui à sombra, toda suja. Tchau. 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 Tchau.